Então vamos começar por aí mesmo. Conta-nos um bocadinho da tua infância. Seu bem, tu me vais perguntando e eu me vais soltando. Eu nasci aqui na Provincia de Cáceres, em Cáceres. Vivo aqui em San Martín de Trevejo, no Valdexalima. Aqui mantemos a cultura da fala, nossas tradições, nos comunicamos entre nós na fala, o 100% da gente entre nós. Como te comentaba, falamos. Desde pequeno, desde que vais à escola, tu empiezas a falar. Cando vais à escola, o que aprendes en casa, cando vais lá e cando aprendes o castellano. Então, parece mentira que no norte da região de Extremadura se mantenga isto, porque não estamos pegando nem com o Bierzo de Galicia, nem com Asturias. A posibilidade de... A posibilidade... Perdón, que aguante dito posibilidade, é ser portuguesa. A posibilidade de... Não a posibilidade. E dir, bueno, que teoría mais normal por chamar assim seria, que falamos ao lado de... que proveira do portugués. E, según a investigação e tal, non proveira do portugués. Por exemplo, os reinos da região de Galicia, quando foram reconquistados, e reconquistados. E nos sentimos muito orgullosos, claro, de falar. Porque estamos no norte da Extremadura e que três povos, limitando com Castilla e León, que são já castellanos castellanos, por um afán. Por explicar tampouco assim. E castellano aprendes na escola? O castellano aprendemos na escola. Não foi em casa? Não. E lembras? Achaste difícil? Como é que foi o primeiro contato? Não é difícil. Hombre, abel. Tu naces em casa. E eu vi igual que o que nace em China, ou nace em Portugal ou em Rusia. Tu naces aqui. Então, te involucran uma cultura. Que é a cultura da fala. Por que? Porque os seus pais é o que han falado. E é o que te divulgan. Então, cando vais ao colegio, as escolas pertenecen, ou na escola, a região da Educación, do Ministerio de Homens da Fala, assim um pouco, de España, non? Porque vivimos na España. Então, cando chegaram lá, a ti te ponen na pizarra, e teño um recordo assim um pouco de pequeno. Porque dizem, que te vai acordar? Não, se o recordas. Porque sempre se te quer gravar algo cando vais à escola. Sobretudo cando vais, quizás o primeiro ano non, pero o segundo de parbolito, que echamos aqui de infancia, non? E te empiezas a... Claro, ves algumas palavras... Non te choca, eh? Non te choca porque, claro, como todos os livros, e já queréis saber um pouco máis a televisión em casa, ou um, dois, três, caber aqui, ou... Sabe? Entón, a casa estava ardendo o outro dia naquele barrio. Pois entón... Iso aí, eu, eu. E nós temos unha vantaja porque o castellano o nos olvidamos moi perfectamente, e melhor que muita gente de Castilla. Por que? Porque o idioma madre has sido afanado, pero has tenido que aprender un castellano perfecto. Que le pasa, por exemplo, a uno de Salamanca? Porque tiene acento. E quizás vamos a hablar un pouco en Castilla e León, en Valladolid, é un pouco máis perfecto. Porque vamos a llamarle la cuna del castellano. Pero bien se nota que é de Sevilla, que é de Coruña, que é de Aragón, ou é de Extremadura, ou de Sevilla, vamos. Entón, nós como aprendemos directamente? É como dizer, vou aprender inglês. Non é o mesmo que nace con inglês que aprende inglês de pequeno en un colegio, pero é diferente. Se o mamas en casa, todas as falas minoritarias tenen as raíces. Están un pouco máis... E entón, o castellano o aprende como se nos vea a época de hablar outro idioma. Teremos unha ventaja que tenemos. E os domingos, a dar bortas por o lugar. O domingo, non é o día para jogar o berzado, pero bueno, cando vas tendo un pouco máis de day, podes dar dindo outros povos, te comunican moi ben con os povos de Asellas e Valverde do Fresno, porque claro, aí vou a Valverde do Fresno e é como se estivésse no San Martín, pensamos igual que a cá. Entón, isto é unha comunicación máis... Non estás tampouco un pouco tan aislado. Porque, por exemplo, nas Urdes, que pertenece aquí a Extremadura, non tínen fada, pero esos povos han quedado un pouco máis aislados. Por o sentido de que son aldeas máis pequenas, este povos tenido máis comunicación con outros, tíne Valverde que é un pouco máis grande, tíne a frontera a Portugal, hai un pouco máis de comunicación. E dize a xente, como é posible que se conserve a Fala? Porque sí, estamos apartados, pero a la vez estamos comunicados. E é moi curioso que se conserve. E... Se fallou... Allí se dí de Valverde, nos díimos pimenta. Por exemplo, nos díimos melocotón, pero nos díías dí de pisé. Nos díimos piedra, perdón, piedra en castellano, non se dí aquí, é Peira, en Valverde, e en asellas é Peira. A Fala é a mesma, provendo o mesmo, pero claro, non é o mesmo un de Algarve que... de Vilanova de Gaia, ou non é o mesmo un galego de Pontevedra que é da Coloña. Pero a Fala provendo o mesmo. Entón, recopilando así, a Fala, non é solamente a Fala, son as tradicións ao rellor da Fala, porque se se perde a Horta, a Oliveira, e... todo, se perde a Fala. Se aquí non apostamos porque a xente se quen os lugares, te dí conta que este lugar agota en 785 habitantes, roza o censo 900 e pico. Pero, cada vez, en o mundo globalizado que estamos, ten un pequeno, é máis joigo. Antes se tiña oito, e non había móvil. En cualquier casa, me preguntabas antes qual era o tema de casa, aí teño unha hermana. Pero, mei pai, bueno, mei pai, é bueno, mei pai, mei pai, foran dois hermanos, pero, había oito, nobi, e cando se acababa de traballar, que se traballaba, antes se subía toda esta calzada romana a traballar, hago subís en coche. Se dí vale, vale, a fronteira portuguesa, a cambiar, eh, tabaco por café, o que fora era, o que fora era, o que aquel tema de, de Ostruecki. Ya non o contrabando, contrabando viño logo. Pero, bueno, luego ya viño contrabando, que tamén se traballaba, e se levaba o paquete de, a buscar café a Portugal, para esténlo para cá. Entonces, agora, ni hai crios, porque nacen, eh, nacen moi pocos. E hemos chegado tamén a un punto, que a non valer o producto, o primero, o primero que mandase o pequeno a estudiar fora. Aqui hai colegio, hai, temos servicio de educación e tal, pero claro, poico e vou, e senón, vamos a ver, queremos unha coisa de clasificación de idil, claro, o moi fillo se vai a estudiar a Salamanca, que sea abogado, e que todo mundo non pode ser abogado, pero agora, é así, o periodista. Entón, me parece moi ben, que todo mundo ten que pensar a educación, pero, alguén ten que cuidar o campo. Se queremos fisir un ovo, ten que haber un ibeiras. Se queremos manter o campo, agora o campo, hai un 85% que se ha abandonado, e logo hai fogos. Por que hai fogos? Porque agricultor non vai ao campo. hai menos cabras? Non limpamos o monte, entón hai fogos. Como se ha queimado este ano, a partir da comarca onde vivimos non, que é o campo que se abandona. E, logo dentro desse marco, venen os interesses comerciais e os grandes capitais, que é un pouco factible, o que sabemos todo mundo, pero non conveni dilo. Pero, se queremos manter a fala, ten que haber desarrollo sostenible, e nese desarrollo sostenible, temos que apoiar os nosos produtos, e que nos den facilidade a administración que te toque. Porque vive en Coruña, vive en Coruña, aqui na Extremadura, pois ten que haber facilidade da administración extremeña. Porque non é só, tu ves o, a este lugar noso, que ve muita gente de fora, con fala única e polo bonito, pero tens que ofrecerle algo. Tu non ves aquí a comer, culpo. Tu ves aquí a comer, o mollo, a alberza, pero a alberza é que sembrada, o viño daqui é que sembrada, e se queres provar o aceite daqui, tens que cultivar a oliveira. ten unha oposta de Sevilla, e xente engañas unha vez, pero non. E has casado? Non. Tenho enamorada, bueno, perdón, porque eres portugueses, ten ento enamorada, ali senón, é novia, é de Valverde, no Ceresmo. Aqui toquean o Val do Salima. E como é que se conhece, non? Ela conhece en Valverdeiro. E, bueno... Conhecele? Pois... A conhece en un bar, tomando molviños, non poro feo dao. E ela fala... Si, fala Valverdeiro e falo em mañego. Se le falaria en castelano, digo, este ha habido un mundo al goleiro entro. E alguna historia ou anécdota así que o... con tu pareja así que... Bueno, anécdota... Nos comunicamos ben a falo, que pasa que... No, que pasa non. Ela didi... Ela didi... Truso, ayer noiti... Un olmelós teipai. E ela didi trujo... Ayer noiti un olmelós teipai. Entocis ela me dide a mi... Eh, truso... Ela didi trujo... E aí veni un pouco a discrepancia... Discrepancia... Perdón, que se me vaya... A dir que pronuncia... Dis... Dis... Bueno... As coisas raras... Como iremos nos para ti... De... Dis... Dati conta que... Cando vamos a hacer un alzalá... Ela didi al jeans... E aí digo un pimento... Alguma palavra se le pega a ela... E alguma palavra se le pega a mi... Pero bueno... O importante é que mantemos la cultura, Rosa, né? Claro. O importante é que... Em... Em... E... Em... 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 Então... Aí é o de porcento que se aprende. E depois, de diferença, se fala, se conserva. Mas há palavras que faltam e outras que se han posto. Por exemplo, um dagalito aqui diz, me vou comer esta manzana. Aí diz, me vou comer esta manzana. E meu avô diz, vou comer esta manzana. Vou a quitar as albas do Brasileiro. Nos diz, vou a quitar as cilízas do Brasileiro. Vou a agarrar e coller. Isso é un problema máis de técnico de Copela. Mas não se perdeu tampouco muito. O único que, claro, meu avô, pois aí tem alguma palavra e agora não se vi. Mas isso também acontece no castellano. Pasa no castellano e passa dia a dia no castellano. Nós dizemos, por exemplo, as noites de xerã. Vou a fazer um xerã. Isso já não se diria aqui. Vou esta noite a tua casa. Vou ao fogo esta noite a tua casa. Sabe? Mas são muito poucas palavras, eh? Porque as faras se mantém. Se mantém. Se mantém. Sabe? Te digo esse idén por cento nestas coisitas de... Por que nos idimos xálima? Que é a montaña que temos aqui. E por que idimos jamón? E a pastilla de xabón me vou a lavar como xabón. E por que idimos jota? Ou xabél? E nós dizemos, por exemplo, Ei, xabél, venga cá. Xabél? Meu abuelo diz a xabél e aí digo, ven, xabél. Pero por que idimos... Não sei... Sevilla? Ou xabón? Sevilla, bueno, tem outro significado. Uma cidade, tem o sei... Igual que o xabón, não? Por que idimos xabón? E não xabón? E não xabón. O xabón. Tinaja? Meu abuelo diz, agarra a tinaja. Aí digo, agarra a tinaja. Pero... Por que idimos... Salsa? Não, não salsa, não. Por que idimos... Jabón? Claro. Caras, companheiros, não é? Sim, sim, sim. Ou... Ou... Não sei... Por exemplo... Agora me has pedido assim um pouco en branco, pero... Pronunciamos muitas ajotas e conservamos o de antes. Por que se diz xalima? Porque está aí sempre. Mas... Mas... É muito pequeno que sai da escola... Eu vou dizer falar... Mira que tem que fazer hoje em xalama. Xalama. Já não me dizem que tem que fazer hoje em xalima. Porque lhe custa mais. E em casa... O priori... O priori... Se me vai... A chamar o complejo priorativo de... A televisão... Dei dizer em casa... Traia a jarra de vinho. E é xalama. Por exemplo... Malverde dizem... Jarra. Nós dizemos xalama. Mas claro... Como dizes tantas palavras... Com a jota... A jota se a metem mais. E se vê isso como uma influência do castelhano? É influência do castelhano. Já te conta que... Quando predominou o castelhano... Estes sitios que olham... Como pode ser a Galicia... O astilonés... O catalán... O Valdarán... E o valenciano... E nós... Como passa ao segundo idioma oficial de Portugal... Qual é? O mirandés? Não... É a língua de gestos. Sí. A terceira que é o mirandés. A terceira. É. Então... O castelhano... En estes tempos de comunicación e de globalización... O castelhano está só. Por que? Porque... Un criu pequeno... Vale... Tu te podes comunicar... Logo daqui... Como não hai gramática... Daqui estás perfecto para convertirte en fala. E para escribilo... Como não hai unha gramática escrita... Que estamos sendo vos da fala... Escribis o que te parece. Tu imagina a ti dir a un criu... Vou... A darle un beijo... A Isabel... E a juntar os cabalos. Juntar... Con unha equi... A gramática escrita... Allá... Como... Pero claro... Non hai unha escrita... E cando vas á escola... Non hai unha política... De conservación de lengua. Porque... Claro... Aqui se atos puñemos... Cando falas neste país... Un pouco disto... Isto é moi joio... Porque já empezamos nacionalismos... E todo este rollo... Não sei se me explico... E imagina... E se vai aprender... No... Isto de aprender... Aqui é o pior que o pior da fé... E digo... Vou aprender fala no colegio... Porque tu dices... Há de falar en casa... Único se pode ver... Vou aprender a historia da fala... O cultura da fala... Chávemosle... E... 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 E se vai ler un conto... Cada un... Un conto... Fala... Ou presentar mañan... Un escrito... Café e tu teipari... O Café e tu teipari... E aí... E aí... E aí... E aí... Ué... E aí... 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 Se todo o facemos... O problema que tem á Galicia... Te vou pôr un exemplo... Galicia... Un problema que tem á Galicia... é... Que o fala o 40%... E cabe menos... Por quê? Porque se estudia fora... E muita gente... Ínse o que não... Agora estamos en outros tempos... Hay cidades máis cultas... Como pode ser o Santiago... Que... Mas normalmente os galegos... E segun que quem este gobernando... E se o liquidar... Quando tu escreves, quando usas o telemóvel e escreves uma SMS ou um correio eletrônico, escreves em fala? Seguro para que seja. Se tu és de Valladolid, ou de Madrid, ou fora do lugar, escreves em castellano. Se tu és do lugar e estás fora, em fala. E se tu és do lugar e estás guardando um lugar, em fala. E se conheces que é um lugar que leva 50 anos fora daqui, aí me comunico com muita gente, aí é noite, com um da Austrália, leva 60 anos, que é amigo de May Paris, poncho, em fala. Por que? Porque se deu com o nome de Mayri. E essa gente tem uma peculiaridade aí, que o conserva, porque é o que amamou. Nunca como nós aqui temos podido cambiar algum texto. Esa gente sai com uma base, e esse nunca se lhe olvida. Se naces em China é o que aprendes. Bom, já temos estado praticamente falando sobre isso. Sim, tu fala. Mas assim, mais concretamente, o futuro da Fala, aunque o que estamos falando agora, como ve o futuro da Fala? Ou do Mañego? O Mañego é mais concreto. O futuro da Fala se base no futuro de um país. Para mim. Se um país é decadente, a Fala se ve a decadência. Se um país avança, nos avançamos. Por que? Vamos, a ver, aqui há uma coisa. Se a economia mais bem, não faz mais cruz em casa. Nós não somos independentes. Agora, a ver, o futuro da Fala, eu ve o bem. E ao longo do tempo não vai passar nada. Pero é que se meta muita gelipoinencia que se está metendo. Por exemplo, aqui há três escritores. Domingo Frade, que tira para a cultura e a nossa cultura a Fala. Estamos na Asociación de Fala, que vai fazer uma gramática. Queremos... A Xuntago nos está apoiando, nunca vamos anos atrás. Vai fazer coisas sobre a Fala. Congresos da Fala, para que faiga uma gramática. Para que haia algo já registrado. Estamos em muitos tempos. E... Se vai registrando coisas. Há muitos ordenadores e se vai registrando coisas. Isso é uma base. E... Cada vez temos mais por nós de ir sois e mais daqui. Que a gente antes... Não se sinta tan orgullosa de ser esse sitio. Primeiro para Madrid e depois de ir. E era antes de Madrid. E agora não. Agora é muito mais do tempo. Por quê? Porque está muito mais comunicado. E se tiras um pouquinho... Agora mesmo, em um lugar aqui, com 300 euros, se tira melhor que Madrid com 2000. Vamos lá falar um pouco assim. Então... O futuro alarga... Não é máis. E eu vejo bem. Porque cada família se preocupa mais... de falar as seis filhos. Isso eu te digo em 99%. Põe a ver alguma família. Imaginemos que agora... Tu és de... São Martín. A namorada... A noiva... É de... Valverde. Agora tinha um filho. Qual era a língua de comunicação? A fala. Mas... Valverdeiro ou... Não passa nada porque se acabam adaptando os grigos. Se tira mais tempo o São Martín ao grigo... Falará mais mañego. Se tira para Valverde... Se tira mais palavra a Valverdeira. Se tira mentira. O problema está é que se tira no lugar de Madrid. O de Cáceres. Que pasa? O põe muito interés dela. O escuta. E nunca falará. Porque date conto uma coisa. Se não é máis desde pequeno... Não pode ter interés e falá-lo. Mas nunca mesmo. Que agora mesmo... Que diz... Agora espera o Meikiu. Con 20 anos de falla... Já se nota. Pasou como igles. Se nota que não é de... Inglaterra e se nota que não é até os 40 anos. Bueno. A partir disso... O... O... A particularidade... Eitei... Meikiu... Se casou com unha castellana. Hermano de meipai. Ardagalas. Tuvo do Ardagalas. Entendi. 100% mañego. Pero non me falan. Também se han criado... Também se han criado... En Castilla e León. Dentro do rato abrimos. Caio. Dimi. Un momento. Sim, sim. Mañego e... Homem, dá-te conta. Que se sua mãe e sei pai se fueran a Nova York... Falaria fala... Falaria castellano e inglês. Sim. Porque... O lagalito habrá que ter o lugar. Unha coisa que te fraspa todavía, pero... Aprenderia... E iso... Ai gente que ten seis idiomas. Uhum. Ómica. Me entendi. Que te casas con unha de Gerê. Ou se a voy a ser venha aqui... Aprenderia a fala e se me voy a parir... Por aprender... É que isto é muito relativo. E iso é a educación de cada um. Sim, claro. Olha, muito obrigada. Nada. Já era. E agora acho que a Rita ainda vai fazer um trabalho. Por causa das fotografias. Sim, sim. Tem que fazer esta parte. Vamos a sacar aqui um alfabeto, não? Tchau.